Para você colocar um treinamento à venda, a gente tem vários detalhes que a gente precisa resolver. O primeiro deles é atrair pessoas para elas saberem que o seu treinamento existe. Depois a gente precisa fazer com que essas pessoas tenham interesse em comprar o seu treinamento e não o da concorrência. Então tem várias questões para resolver relacionadas a isso. Mas vamos assumir aqui o melhor caso. E o melhor caso é que alguém ficou sabendo a respeito do seu treinamento e a pessoa decidiu, ela quer comprar o seu treinamento. Como que ela vai fazer para comprar o seu treinamento? E aí é onde entra a questão das plataformas de vendas de infoprodutos. A gente, quando cria um produto digital, seja o livro, seja o treinamento, seja a mentoria, seja o que for, a gente precisa vender esse treinamento de alguma forma. A gente precisa colocar esse treinamento na internet de alguma forma. Mas não estou falando aqui nem do processo de entregar o treinamento. Antes até de entregar, a gente precisa colocá-lo como se fosse numa estante lá na internet, onde a pessoa pode ir lá, pegar aquele treinamento ou pegar aquele livro que você criou e ela pode passar no caixa e pagar por aquilo dali. E você que criou o treinamento vai receber o dinheiro que ela está pagando por isso. Então, isso aqui é onde entra o papel das plataformas de venda de infoprodutos. Então, isso aqui é onde entra o trabalho que ela está pagando por isso.